Por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos dez primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou 1 bilhão e meio de dólares, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? E quem perde com tudo isso?